É, vai carregar seu toquinho Olha lá, ó Filma aqui, filma aqui Chegou? Ah, mãe, essa aqui é enorme Segura aí, galera Pega o meu anzol Aqui, ó Pra não precisar discar É bruto? É Essa aqui, ela é grande também Nossa Senhora Ela é nervosa Vou fazer a bota em cima, tá vendo? Olha só Olha lá pra cima Tô vendo, tô vendo Pode ir, pode ir Arranca a bicha Marlo do céu Chegou aí, Gabriel Pesca bruta, menino Pesca bruta, Gabriel Quantos quilos, Marlo? Pesca que tem uns 5 quilos Briga mesmo Maior que eu já vi até hoje Pesca bruta, galera Se inscreve no canal aí Pesca bruta, meu anzol Pesca bruta, meu anzol Não, eu acho que tem aqui Nada, nada, nada Uns 5 quilos Pesca bruta, meu anzol Vou colocar no chão Pesca bruta, meu anzol Pesca bruta, meu anzol De um trem desse tamanho Tá doido Tem força Tem que matar essa de pau Trouxe um pouquinho Não Olha lá, meu A mão não fecha, não Você tá doido, Gabriel Vai tirar essa Quer que pare o vídeo por aqui? Pera aí Pausa o vídeo aí Que a gente vai tirar aí Pera aí, pera aí Aí, galera O tamanho dessa, olha Olha aqui, galera Quase seu tamanho Tem uns Um metro Um metro e vinte Essa aqui é grande Essa aqui vai ter um metro Um metro Um metro Vai ter uns Quatro quilos Grande com força Galera, se inscreve no canal aí Deixe seu like Compartilhe o vídeo Pesca bruta